Dia de São Valentim O meu coração pulsou de saudades vossas. Para quem se pergunta por onde ando, respondo. Ando por aí. Tenho estado ausente daqui. Contudo, a escrita continua a fazer parte da minha vida. Vou circulando, entruzando com pessoas novas, saindo da minha zona de conforto, escutando e aprendendo. Segue-se uma síntese dos principais acontecimentos literários dos últimos tempos. No dia 1 de janeiro, comecei a redigir um novo livro de poesia. No dia 17 de janeiro, dei o primeiro autógrafo do ano a pedido de uma pessoa que comprou o meu livro, Antologia Poética da Nonô, um facto que me deixou muito contente. No mesmo dia, 17 de janeiro, entre as 6h30 e as 20h, em horário pós-laboral, estive na primeira sessão de escrita criativa sobre o feminismo, na Biblioteca Palácio Calveiras. Entre os dias de 18 e 20 de janeiro, frequentei a 25ª edição do curso Técnicas de Ação Online, Sites, Intranet, E-mail, Newsletter e Redes Sociais do INA. No dia 24 de janeiro, entre as 6h30 e as 20h, voltei a estar presente na segunda sessão de escrita criativa sobre o feminismo, na Biblioteca Palácio Calveiras. No dia 25 de janeiro, assisti à primeira sessão de escrita selvagem, é um encontro online e do qual não recolhi fotografia. No dia 4 de fevereiro, entre as 15h e as 19h40 da tarde, estive a preparar concurso e futuro de poesias da Nonô, na Biblioteca Municipal de Sintra. No mesmo dia, 4 de fevereiro, enviei dois poemas para concurso poético de Wieslawa Swimborska. É uma poetisa polaca e foi galardoada com o Pémio Nobel e abriram um concurso e eu concorri. No dia 8 de fevereiro, assisti à segunda sessão de escrita selvagem. E para me conseguir focar, tive de dizer não a tantas outras oportunidades que foram surgindo. Isto ainda só passou um mês e meio, desde o início do ano 2023. Nos últimos tempos, apesar de não ter criado vídeos, fiquei contente por saber que o canal de poesias da Nonô no YouTube conta com mais dois novos subscritores. Isto porque todos vocês são importantes para mim. Para além da literatura e da escrita poética, nos meus tempos livres também vou dedicando o meu tempo em inúmeras atividades. Seguem-se algumas. Por exemplo, eu frequento o ginásio, onde faço dança do vento, zumba, cycling, localizada, pound, pilates, yoga e máquinas. E acho que não estou a esquecer de nada. Acho que também faço xampai às vezes, mas já não com tanta frequência. Para além disso, faço viagens e passeios na natureza e na praia. Assisto a festas e concertos. E, por fim, relaxo e medito. E, como é lógico, agarro todas as oportunidades para me sentir viva e, sobretudo, feliz. Dedico-vos o seguinte poema de amor. Dia do amor Dia do amor para solteiros e casados. Hoje não há espaço para a dor. Vamos ficar animados. Os nossos corações pulsam. É momento de dar, enquanto alguns discursam, outros preverem presentear. Juntos somos mais fortes, como amigos ou companheiros. Se estás só, não te importes. Ainda há damas e cavalheiros. Entre mal e bem querer, Desperta a afeição. Para já de sofrer. Abre o teu coração. Por hoje, despeço-me com amor, beijinhos e um forte abraço. Até breve. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti